Música Saudoso Sebastião Niaman, Halao Hela Tratamento Intensivo e Sala Isolamento, Hospital Nacional. Música Depois do IVIP, o tratamento, a resposta do antibiótico, não é só analisar a doença, o positivo do TB, mas não é só isolamento, não é só tratamento para o tratamento do pulmão, a tuberculose, a tuberculose relaxa, a musfilavalia. Depois a tratamento, depois a musfilavalia, a causa disso é que a tratamento e isolamento. A tonelha é dependente de oxigênio, agora a saturação de oxigênio começa a sair, quando a dor é na sala, quando a dor é na saúde no dia, a dor é 94, 95. Quando a dor é na situação oxigênio, a doença afeta a pulmão, a doença afeta a pulmão respiratório. Agora temos um tratamento específico de isolamento. Nós estamos na vida da imunidade. Nós estamos na vida da imunidade da força. A imunidade da força da imunidade. Nós estamos na vida da imunidade. Saudoso Sebastião Nia Aman, Afonso Gomes, Obrigado por assistir.